Salve, mitos! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo um vídeo lá do canal do Vício Nerd, que ele soltou um vídeo aí recentemente falando sobre Nanatsu no Taisai. Nanatsu será redublado e mais. Pelo que eu percebi, esse vídeo dele aqui é bem curto, não tem nem 4 minutos, e parece que é um quadro novo aqui do canal dele. Então eu vou acompanhar junto com vocês e deixar a minha opinião, é claro, desse novo quadro e também das coisas que ele for falar. É claro, se eu tiver alguma coisa pra falar, eu vou falar, obviamente, tá bom? Naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Bora! Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reita é a poderosa Black Shark, está ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bom, bora ver essa notícia aí que ele está trazendo naquele mesmo esquema. É claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIANDA! Bem-vindo ao novo bloco de notícias do canal, onde comentarei as notícias do Mundo Nerd de maneira express. Vício express. Legal. Bem-vindo ao menos de um mês que o Tsunami restriou na programação do Cartoon Network. E até o momento que esse vídeo está sendo gravado, é uma completa decepção. Os bumpers são sem graça e sem a mesma interação que os bumpers do Tsunami americano. E como se não bastasse, censura. Sem falar que, como podemos notar, o bloco só foi criado com o intuito de apenas divulgar o serviço do streaming da Crunchyroll. O que não é algo ruim. Porém, esqueça anime de outras distribuidoras. Ou seja, esqueça Naruto e esqueça qualquer outro anime que não seja distribuído pela Crunchyroll. E como eles estão censurando até Mob Psycho, que é um anime easy. Provavelmente não terá animes muito pesados no bloco, como Jojo e He Zero. Na teoria. Porém, mesmo o bloco sendo uma bela decepção, a Crunchyroll nos prometeu uma surpresa. Uma surpresa que não irá nos decepcionar. Qual surpresa será essa? O novo anime? O momento do bloco? Eu não sei. Enfim, vamos esperar pra ver até onde esse bloco vai dar. Falando em surprises, estreou essa semana sem qualquer aviso o filme Promare, com dublagem em português no catálogo da Amazon Prime. Sim, Amazon Prime. A mesma que colocou os episódios finais de Inuyasha com dublagem em espanhol. O filme foi produzido pelo estúdio Trigger. O mesmo estúdio que fez animes belíssimos como Kill la Kill e Little Witch Academia. E ele foi dublado num estúdio dela arte, com dubladores de peso. O que é mais surpreendente ainda. E é sempre bom ver streamers investindo cada vez mais em animes na nossa região. Então tá aí uma ótima recomendação. A Final Fantasy lançou um trailer dublado de Overlord. Um dos animes que vai estar disponível no catálogo dela com opção de dublagem. Sobre a dublagem, muitos gostaram, outros odiaram. De qualquer forma, ela está sendo feita no estúdio da DoBrasil. Eu vou deixar o link do trailer na descrição. E depois vocês me digam nos comentários o que acharam. Eu particularmente achei boa. Ou razoavelmente boa. Vamos ver como vai ficar o resultado final. Porque no final das contas é isso que importa. E uma vitória para os fãs. A Netflix anunciou via Twitter que vai redublar a terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Não só apenas redublar, mas também garantiu que vai trazer as vozes originais de volta. Pra quem não tá sabendo de nada, hein, guys. A Netflix havia soltado um trailer alguns meses atrás, anunciando a terceira temporada do anime. Com uma dublagem totalmente diferente. Alguns disse que foi por conta da pandemia. Mas nunca foi revelado o motivo verdadeiro. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Porém, por causa dessa notícia, ele envelheceu bem rápido. De qualquer modo, é uma ótima notícia, gente. Mesmo você não gostando do anime. Pois isso demonstra que a Netflix escutou os fãs. Escutou as reclamações dos fãs. E agora vai entregar um produto de qualidade. Por isso é sempre bom reclamar. Pois você reclamando, você vai garantir que esse tipo de coisa não aconteça novamente com outros animes. Ou melhor, com outras séries do catálogo. Porque agora ela sabe que os fãs se importam com dublagem. Muita gente tem medo de reclamar e aceitar qualquer troca. Qualquer dublagem lixo com o argumento de que... A loja importante é o que tá dublado. E assim, apesar dessa notícia ser muito boa. Eu realmente tava curioso pra saber como ficou a nova dublagem, cara. Assim, só pra comparar mesmo, tá? Só pra saber como ficou. Mas, né, fazer o que, né? Se for igual da primeira temporada, vai ser top. E muita gente teorizando que isso foi um marketing da Netflix. Tipo, ela dublou o trailer com os outros dubladores. Quando, na verdade, a dublagem do anime já estava pronta com os dubladores originais. E ela fazendo isso ia gerar um hate barra divulgação. Stonks. É, até que é uma boa teoria, né? Mas eu não creio que seja o caso. Pois os dubladores originais se pronunciaram. De maneira revolts. Tipo, o próprio dublador do Scano fez um vídeo metendo o pau no estúdio que trocou. É, metendo o pau de maneira educada, né? Mas ele criticou bastante o estúdio, cara. Então eu não acho que o dublador se queimaria com o estúdio dessa forma se fosse o caso de marketing. Porém, como era de se esperar, os fãs chatos daquele anime insuportável foram lá encher o saco no pôster pedindo pra ela voltar a dublar Naruto. Sendo que não depende dela, e sim da própria distribuidora do anime. E eles não entendem isso porque são burros. Enfim, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo, valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Sempre tem que alfinetar. Sempre tem que alfinetar, né? O que eu falei aí no finalzinho. Cara, muito legal aí. Eu gostei desse quadro. Rápido, objetivo. Pra quem tá querendo saber das notícias do mundo nerd aí. Isso é bem interessante. Tá de parabéns. O Vício Nerd continua aí com esse trabalho aí que tá bem legal. Eu achei bem interessante essa proposta do seu canal. E, mano, muita notícia boa. Essa do Natsune Tazai até me deixou animado também. Porque é um anime que eu gosto pra caramba. A primeira temporada foi a temporada pra mim assim melhor. Por causa também da animação. Que não teve essa notelagem que teve na terceira, né? De censura. E também por conta da dublagem que ficou, ó. Maravilha. E também, mano, eu gostei muito aí. Porque, como eu falei, esse vídeo que você fez é bem rápido, objetivo. E, mano, você vai prender muita gente aí no teu canal com esse novo quadro. Acredito eu, tá? Gente, o link desse vídeo dele está lá na descrição. Tá bom? Pra vocês irem lá. Deixar o seu apoio também para o nosso querido Vício Nerd. E eu vou ficando por aqui. Deixem mais vídeos aí nos comentários que vocês queiram que eu reaja. Aquele que tiver mais likes e ups é o que eu estarei pegando pra reagir, beleza? Então, muito obrigado a todos. Aguardo deem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que... São haters o suficiente... Para não gostar do negão. Querem me jogar a faca? Exatamente. Alexandre Mária. Alexandre Mária. Obrigado.